. Os saxofones? Ainda os tantos? Porquê que perguntas isso? Eu lembrai-me agora. O nível de mediocridade é incrível! Reúnem as crianças e depois recabemos lá para agora. É horrível, não é? Ela hoje vinha contente, graças a Deus. Chegou aqui com a saia da Sara e a Sara levou-a dela. Estava radiante. Mas fiquei contente. Pensei que talvez fosse um sinal que tinha sido aceito pelo grupo. Não é fácil ser pequenino? Desde quando é que eu ponho natas no café? Desde quando é que eu ponho natas no café? Estás surda? O que foi? Desde quando é que eu ponho natas no café? Ah, começaste agora mesmo. A urna vai ficar ali. Não pode ir para outro sítio, tacado. Por quê? É um sacrilégio. É um parente morto. Uma espécie de peixe.